Bom, eu que agradeço, Saulo, do capítulo, pelo vídeo, espero corresponder à expectativa, é um bate-papo mesmo, normal aqui, que a gente vai fazer. Eu queria pedir até desculpas ao pessoal do capítulo, porque quando eles fizeram o contato comigo, eu prometi que ia fazer uma palestra sobre introdução aos recursos petrolíferos não convencionais como um todo, são vários recursos petrolíferos não convencionais, mas quando eu comecei a fazer eu não consegui, cara, não consegui deixar no tempo para essa palestra. Em função disso, eu resolvi focar talvez no mais famoso, no mais polêmico dos recursos não faz, que seria o Shea Woyer. E desde já a gente vai ver que ele é tão complexo que até a tradução é difícil, por isso eu vou continuar chamando de Shea Woyer, Shea Guedes, a gente vai conversando aí para frente. portar meu e-mail, se alguém precisar, se tiver alguma dúvida ou alguma informação, já foi apresentado aí do Departamento de Geologia e Geofísica da Universidade Federal da Bahia, onde nós temos lá um curso de graduação em Geofísica e um curso de pós-graduação denominado Dinâmica dos Oceanos e da Terra. E lá eu participo de três grupos de pesquisa, que é o Lagemal Laboratório de Geologia Maria, o GIS, que é o Grupo de Imagineamento Císmico e Inversão Císmica, e o GECAR, que é o Grupo de Interpretação Exploratória e Caracterização Vento. Então, a gente vai falar um pouco sobre os recursos petrolíferos convencionais, depois a gente vai entrar no que são os recursos não convencionais e, mais detalhadamente, na palestra, que é o GECAR, que é o óleo, a gente vai falar sobre algumas propriedades dele. A gente consegue definir os limites dessa acumulação. Então, você vê, no caso desse aqui, a gente consegue ver o topo e as laterais e a gente consegue ver ele, se vê o contato óleo-água. Então, isso a gente pode considerar, então, uma acumulação descontínua. Ela acaba. Eu preciso guardar essa palavra, porque ela vai ser importante depois para a gente entender o não convencional. Então, precisa ter uma rocha geradora que é maturada, precisa ter um modelo de migração, você precisa ter falhas, ou rocha carreadora, algum elemento poroso para que esse óleo, esse gás, e a gente pode chamar de petróleo do ponto de vista geoquímico, petróleo você chama óleo e gás. Então, esse petróleo, ao ser expulso da rocha geradora, ele tem que caminhar por falhas ou uma rocha porosa para que ele migre para a sua acumulação, a qual só ocorrerá se tiver uma trapa, uma armadilha. E essa armadilha só vai funcionar se tiver um selo, ou seja, uma rocha capeadora, que segure essa acumulação, porque ela vai estar sob pressão. o final de contas é gás e óleo, e ou óleo. Então, o convencional, ele é muito bem definido, tanto do ponto de vista de processos, como de elementos. Para que isso ocorra, precisa ter um tempo em que todos esses processos e elementos ocorram, que é o famoso timing, para que isso ocorra. Então, em todos esses elementos, rocha geradora, rocha reservatório, rocha selante ou selo, e a sobrecarga sedimentar, que é que vai dar pressão litrostática suficiente para que a pressão de poros, a pressão estática, não faça com que o gás ou o óleo suba, são os elementos essenciais. E para que eles ocorram, com satisfação, tem uma série de sub-elementos, tipo o tipo, a espessura, o teor, enfim, tem uma série de características para esses elementos. E para que eles ocorram, de forma efetiva, tem que estar ligado aos processos. Então, formação da trapa, a geração, a migração e a acumulação. Tendo os processos e os elementos essenciais em sincronismo, nós temos, por exemplo, uma acumulação e vamos furar um poço e vamos descobrir o óleo, porque está tudo muito bem definido. Isso faz os recursos convencionais. Desses elementos, nós temos, então, as rochas geradoras, que são geralmente rochas de granulação muito fina. Por que granulação muito fina? Porque eles vêm por, esses sedimentos finos, vêm por decantação e junto com eles vem a matéria orgânica. Por exemplo, o rio pode vir trazendo esse material, ele vai, ao encontrar um lago ou um mar, ele vai decantar os sedimentos e junto com ele a matéria orgânica, que vai, posteriormente, ao ser soterrada, vai sofrer o processo de tudo aí, hidrocarboneto. Já a rocha carreadora, rochas rosas e permeáveis, permitem que o petróleo expulso das geradoras migue até a trapa. Na verdade, a rocha carreadora pode ser a própria rocha reservatória. antes de entrar na acumulação, esse óleo vem por essa rocha por dentro da água. É por lembrar que os poros nas rochas estão sempre cheios de algum fluido, não existe poro com ar dentro na litosfera, estão sempre com água ou com óleo ou com gás. Como esse óleo ou o gás é menos denso, ele vai abrindo espaço entre a água e chega na acumulação. Geralmente, são arenitos e carbonatos, as rochas reservatórias. Por que as rochas geradoras geralmente estão preservadas na sedimentação fina? Porque a sedimentação fina, pelo próprio formato dos fragmentos que são tabulares, ele impede que a água percole por essa porosidade, por esses espaços porosos. Não só a água, mas essa água está transportando oxigênio. O oxigênio é inimigo mortal da matéria orgânica. ele oxida a matéria orgânica e ele destrói a matéria orgânica. Então, para que a matéria orgânica fique preservada, é interessante que tenha uma taxa de sedimentação elevada para poder rapidamente ser soterrado e evitar nenhum contato com animais, biodegradadores, com bactérias e com o próprio oxigênio que circula na água. Na areia, você já não tem esse mesmo tipo de controle. A porosidade é maior, então, a água flui facilmente. É bom a gente lembrar que o carbono que existe na Terra, ele é cíclico, ele é um elemento que não é destruído. Ou se a gente, por exemplo, pegar o carbono que está em forma de CO2 na atmosfera, esse carbono vai ser absorvido pelas pontas através dos processos de fotofintas que podem ser adquiridos, consumidos por animais ou a própria folha cai no solo, oxidada, forma humus, isso pode vir por rios, pode vir pelo freático e ao chegar num corpo aquoso, pode ser um mar ou um lago, ele vai enfrentar ainda uma série de turbulências aqui na coluna superior da água que vai ter os elementos que vão secretar o carbono para fazer as carapatas como poraminíferos, esse tipo de animal, vai ter o consumo dessa matéria orgânica por peixes, enfim, pela biota e apenas, gente, 0,1% de todo o carbono de corpo aquoso chega ao fundo, consegue chegar ao fundo do mar e esse que chega ao fundo do mar tem que ser soterrado rapidamente para ficar preservado. Então, juntando a qualidade da matéria orgânica, e a maturação pela qual essa matéria orgânica esteja passando é que vai dar a nossa rocha geradora. Esses são os elementos essenciais de uma rocha geradora. Então, existem basicamente três tipos de rocha geradora, tipo um, que é lacustre, elas são um predomínio material de bactérias, tem muito pouco no chocre e pode ser, apesar de a gente dizer lacustre, mas pode ser um lago salubre e um lago doce. Essa matéria orgânica amorfa, que a gente está vendo aqui nessas fotos, ela tem um elevado potencial de óleo, principalmente de óleo, mas também gera gás. Porque, notem que para haver uma quebra dessas moléculas, é muito mais fácil no material amorfo desse do que no fitoclátero, que é geralmente do tipo 3. temos também o material orgânico do tipo 2, que é geralmente marinho, onde tem vergonha e geralmente tem o enxofre. Ela também tem um elevado potencial para óleo e gás. Já o material orgânico continental, e aí eu peço desculpa, porque é um lacudo que também é continental, mas é continental, vamos dizer assim, né? Então, esse material tipo 3, ele é muito estruturado. Então, imagine aqui os processos de craqueamento por temperatura ou mesmo por bactérias, é difícil de quebrar essas estruturas dos fitoclásticos. Então, ele precisa de muito mais temperatura para que seja quebrado, para que seja craqueado, que é o termo técnico. com isso, o potencial dele é maior para gás. Mas está um pouco demorado. Bom, então, esse outro diagrama aqui ajuda a entender que um querogênio, o querogênio é a parte insolúvel da matéria orgânica, né? O querogênio do tipo 1, ele é mais favorável à produção, né? Geração de óleo. A gente vê aqui o verde 1 é óleo, o vermelho é gás e a água o azul. Então, a matéria orgânica do tipo 1 e do tipo 2 são favoráveis à geração de óleo. Entretanto, a do tipo 2 já começa a favorecer a geração de gás e a do tipo 3 é basicamente a geração de gás com um pouquinho só de óleo. Então, isso é a qualidade da matéria orgânica. A matéria orgânica tem que estar em uma propriedade tal que ela gere o hidrocarboneto, quer seja óleo, quer seja gás. Então, a gente vê nesse outro gráfico aqui ao lado, aqui está a profundidade em quilômetros, 1, 2, 3. Então, a gente vê que a partir de 2 quilômetros, desculpe, num gradiente normal onde a cada 1 quilômetro você tem 30 graus, cerca de 30 graus, você começa a gerar óleo. É o que a gente está vendo aqui. Então, isso dá início ao processo de catagênese. Antes disso, a matéria orgânica só é sujeita a processos diagenéticos. Esse processo de catagênese, ela vai gerando óleo e a partir de mais ou menos 90 graus começa a gerar gás. Você vê que tem uma superposição aqui até chegar mais ou menos aqui em 130, 140 graus onde deixa de produzir óleo, ou seja, todo óleo já foi produzido e agora apenas gás. Nesse intervalo aqui, gás úmido, que é chamado gás úmido, você pode ter C1, C2, C3, ou seja, metano, metano, propano, butano. E a partir daqui onde ele é gás seco, apenas metano. Isso já numa profundidade alta de 5, 6 quilômetros onde você vai ter os processos metagênicos. Depois disso, entra nos processos de metamorfismo. Ou seja, se sobrar da matéria orgânica, vai virar carvão, antrafício de rocha que é utilizada para via. Então, essa tabela, ela só está aqui para nos mostrar o seguinte, que uma das características com a profundidade, a partir do momento que vai sendo soterrado, 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 vai diminuindo a quantidade de água. Então, chegando, por exemplo, a zero no antrafito. Então, o antrafito é uma rocha praticamente carbono puro, com 90% a 96% de teor de carbono. Então, esse material é utilizado em fornos de siderúrgica, indústrias, etc. E você vê que a tufa, que é um material superficial, ela tem em torno de 55% de carbono, mas tem 65% a 90% de água. À medida que essa matéria orgânica vai sendo soterrada, ela vai expulsando a água e concentrando o carbono. é o que a gente está vendo aqui. nessa... Mas vai produzir gás, essas setas vermelhas são gás, as setas verdes é de óleo. Então, você vê que tem uma janela de geração, o topo da janela de geração de óleo, que coincide mais ou menos com 60 graus, que coincide mais ou menos com 72 quilômetros de profundidade. E a partir de 90, cento e poucos graus começa a janela de geração de gás. Então, primeiro gera o óleo e depois o gás. Esse gás ou esse óleo vai entrar pela rocha carreadora ou por falhas. Se vier para um lado que tenha uma armadilha, uma trapa, ele vai formar aqui uma acumulação convencional, porque convencional consegue medi-la, você consegue identificar. é uma acumulação descontínua. Bom, isso a gente está falando da parte de geração. Já rochas reservatórias, elas podem ser basicamente arenitos ou carbonatos, como a gente está vendo aqui, uma rocha do recente lá da Lagoa Feia e aqui um testemunho lá do pré-sal. Então, são rochas bastante porosas, o arenito também. E eu quis só lembrar que a rocha, o óleo ou o gás, ele vai se alojar no poro. Então, quando a gente diz que uma rocha tem 20% de porosidade ou 10% ou 5%, a gente está dizendo aquele espaço onde o óleo vai entrar e vai ficar armazenado caso tenha uma trapa. e desse óleo que está lá dentro, apenas uma pequena parte vai sair. Então, por exemplo, aqui nesse caso, um metro cúbico, mil litros de uma rocha que tenha 20% de porosidade, é 200 litros. 140 litros de óleo vai ficar preso lá. Só 42 litros é que vão poder ser retirados da rocha. É claro que com o avanço das técnicas de engenharia e de produção, a tendência é isso melhorar, esse fator de recuperação que se chama. Também precisa ter um dos outros elementos, é a rocha capiadora que é uma plástica. Por que plástica? Porque ela tem que ser mais quanto mais rompida for essa rocha capiadora, menor vai ser a capacidade de selo que ela tem. Então, geralmente são folheiros, calcários impuros, anidrita. O sal é um dos selos mais importantes, talvez o mais importante de todos. Todo o nosso pré-sal da Bacia de Santos está justamente ali porque o sal segura, senão ele viria embora aquele óleo. Então, o selo tem uma importância na coisa. E, por fim, as armadilhas, onde a gente vê que tem basicamente três tipos de armadilhas estruturais que são realmente fabricadas pelos movimentos tectônicos das bacias sedimentares. Tem as estratigráficas, como, por exemplo, os turbiditos, enfim, esse tipo de trapas de estratigráficas. E tem as mistas, como a gente vê nesse caso aqui, uma lente, provavelmente um turbidito, que sofreu um falhamento. Então, você tem um bloco baixo, um bloco alto, o óleo veio para cá. Então, são tipos de trapas que existem. Com isso, a gente forma os recursos petrolíferos convencionais. Agora, eu bebo um golo de água aqui, rapidinho. E vamos falar dos recursos petrolíferos não convencionais. E a primeira coisa que eu vou pedir a vocês é para passar uma borracha em tudo o que eu falei, porque agora vocês vão ver que é um outro mundo. Os recursos não convencionais são completamente diferentes. Não é à toa que tem esse nome aí. Bom, aqui é uma tabela mostrando vários tipos de recursos não convencionais, como eu havia falado antes. Então, você tem gás de metano, você tem óleo em arenitos fechados, gás em arenitos fechados, gás de óleo em vulves, em rochas igre, é algo pesado, em gás pesado, mas eu não teria tempo de falar tudo isso aqui. Então, eu vou concentrar apenas no shale gás e ver que ele é mais profundo e no shale óleo que está aqui. Ambos são acumulações contínuas. Então, enquanto os convencionais são acumulações descontínuas, a gente tem um começo, um meio e fim, mesmo alguns não convencionais são contínuos. Está dentro de uma falha, ele é contínuo, porque ele está descontínuo, porque você sabe onde ele está, ele está dentro daquela falha, daquele sistema de falha. Você consegue delimitar. Já um shale oil, um shale gas, você não consegue, porque imagine uma rocha geradora, essa rocha geradora, ela não tem o mesmo grau de maturação toda ela, ele não tem a mesma qualidade ou quantidade de matéria orgânica em toda a rocha, mas você não consegue enxergar isso dentro da rocha, você consegue ver apenas o topo da formação e a base da formação. Você não vê os, eles chamam de sweet spots, você não vê isso, você identifica isso dentro, então você não sabe onde termina, por isso é chamado de acumulações contínuas. Mas eu queria chamar a atenção para vocês da proporção das reservas. Enquanto as reservas convencionais, e aí se inclui o pré-sal, que é aquele gigante que a gente conhece, representam 20% das acumulações globais, enquanto 80% representam os não convencionais. Então, só isso aí já justifica o interesse em estudar esse tipo de depósito. Então, aquilo que eu falei, você tem uma rocha geradora aqui, essa cinza, você não sabe onde ela começa, onde ela termina, porque você tem esses sweet spots aqui, essas bolsões aqui, onde você está formando óleo ou gás. Nesse caso aqui, você tem aqui uma janela de geração de óleo, está vendo? Então, esse óleo, ele vai migrar pela rocha carreadora, você, dentro da própria rocha carreadora, você vê que está tudo cheio d'água aqui, esse aqui, esse branco, está cheio d'água. Mas observe o seguinte, que é... apenas uma parte vem para a estrutura e vai formar uma acumulação convencional. Aqui dentro, você pode ter uma porrada de sweet spots dentro de arenitos fechados, aí seria os tightsands, é um outro assunto que a gente vê no futuro, caso vocês tenham interesse. Mas agora, para a nossa parte de shale oil, a gente vai olhar para essa... olha só o mundo que a gente está trabalhando, pessoal. Isso aqui é uma tabela mostrando o tamanho da garganta de poro. O que é a garganta de poro? A garganta de poro é aquele espaço que une um poro ao outro. A conexão de um poro ao outro, ela não necessariamente é o poro, ela é a conexão entre um poro e outro que pode ter tamanhos variados. geralmente tem tamanhos parecidos com o do poro. Mas a gente está aqui... Por exemplo, se a gente for olhar os convencionais, eles são acima de 10 micrômetros, está vendo? São os convencionais e os não convencionais abaixo disso. E dentro dos não convencionais, o nosso cheio que está aqui é em torno de 10 a menos 2, 10 a menos 1 nanômetro. Quer dizer, é muito fino. Só para comparação, os tamanhos das gargantas de poro nas rochas finas, onde está o nosso cheio, elas são muito menores do que 10 micrômetros ou 0,01 milímetros. E 0,01 milímetro é menor do que um fio de cabelo fino. Um fio de cabelo fino é 0,04 milímetros e um fio de cabelo grosso 0,18 milímetros. Então, a gente está trabalhando com gargantas de poro minúsculas. mas mesmo assim compensa, porque se você olha aqui nesse diagrama, nesse triângulo, então, os recursos não convencionais estão aqui no nosso cheio gas, nosso cheio oil estaria em algum lugar por aqui. A base da pirâmide é muito maior, então, as reservas que tem desse material aqui é muito maior do que os convencionais onde a gente está vendo aqui no topo da pirâmide. E essa reta aqui, na verdade, o que ela está me dizendo? Ela está dizendo que hoje isso aqui é não convencional, mas com o avanço tecnológico, essa reta tende a descer e coisas que hoje são não convencionais passarem a ser convencionais. Então, por exemplo, lá no Japão, os hidratos de metano que estão aqui na base da pirâmide como sendo não convencional, lá já é uma coisa mais real, porque é aquele velho ditado, em terra de cego, quem tem olho é rei. Então, se você não tem pré-sal no lugar e você tem hidratos de metano, é aquilo que você vai trabalhar. Num país que tem pré-sal, dificilmente a gente vai avançar muito nesses não convencionais, a não ser que seja de um ponto de vista estratégico. Mas vale a pena, porque se a gente olhar aqui, por exemplo, essa tabela de preços de oscilação do barril de pedra, a gente vê que em 2008, 2009 e em 2015, houve uma redução brusca do preço do petróleo. E sabe quem ocasionou isso aqui? O cheio. Isso tem nome, virou a revolução do cheio americano. Porque eles já tinham esse cheio, mas eles guardavam. Como os países produtores, o Iraque, Arábia e tal, estavam meio querendo manter o preço muito alto, eles aí botaram para produzir. Olha como o preço caiu assustadoramente. Então, como a gente vai ver que é uma produção muito complexa, o breakeem, quer dizer, o preço mínimo que dá lucro, vamos dizer assim de uma maneira simplificada, eu peguei esses dados aqui dessa semana, e isso oscila muito, eu peguei segunda-feira. Então, por exemplo, lá o breakeem para o cheio é 45 dólares o barril. Então, há um tempo atrás o barril estava negativo, o WTI. Esse é o óleo do tipo branch, que é o óleo que é comercializado no mundo. Veja aqui, por exemplo, esse dado é de segunda-feira. 16 dólares é o breakeem da Petrobras, geral, entre pré-sal, pós-sal. Lembrando que quanto mais estrutura você já tiver montada no seu campo, o seu breakeem é menor. Numa área mais remota, o seu breakeem é maior. Então, esses são preços médios. De qualquer forma, com o preço aqui do dia 10, dia 10 do 5, estava 26 dólares o barril do óleo do tipo branch. Todos os projetos do Shell Gas americano deixavam de ser comerciais. Então, é um jogo bem... E a gente não sabe agora o que vem depois do Covid. Isso aí é até 2015. A gente não sabe o que vai vir por aí pela frente, como é que vai ser esse comportamento. um outro gráfico mostrando como cresceu a parcela de Shell Gas nos Estados Unidos. Então, você vê aqui o tight sand, alimentos fechados, metano, gás de carvão, associado com óleo. A gente está falando basicamente de gás. Então, está aqui a produção em bilhões de pés cúbicos por dia. Então, você vê que a projeção para o Shell Gas era muito grande. porém, agora, com essa pandemia, provavelmente, essa projeção aqui vai mudar bastante. A gente vai acompanhar isso. Deve ser bem interessante essa quebra. Vai ficar registrada na história para sempre. E dentro do Shell Gas, lá nos Estados Unidos, eles têm uma série de campos, não seria campos, uma série de intervalos de Shell Gas mais conhecidos. O mais conhecido deles é esse Marcelo. Esse Marcelo, você vê que é bem produtor, bem produtivo. E, de novo, a gente não sabe o que vai acontecer após a pandemia. Mas, olha como, a partir de 2009, ou seja, daquela crise econômica que ocorreu, a crise financeira de 2008, os Estados Unidos pegaram e liberaram o gás deles. Eles fizeram, olha, não vou depender do gás dos outros, não. Então, eles descobriram aqui? Provavelmente não. Eles já tinham isso há muito tempo. Mas, quando eles viram a crise econômica, eles aí olharam o lado deles, liberaram o gás para eles, a produção como cresceu. Bom, isso do posto, vamos entrar na questão do Shell Gas e Shell Oil propriamente dito. Vamos falar um pouco de conceitos e definições. Vocês lembram o que eu falei? Vocês já devem ter observado, eu falei, mas vocês devem ter observado, que eu só falo em Shell Gas ou Shell Oil. porque é muito difícil arranjar uma tradução para essa palavra. E isso já começa na fonte, na origem. Porque se a gente diz Shell Gas, a gente está querendo falar do gás, não do Shell. se a gente quiser falar da rocha, seria gás cheio, o óleo cheio, se for uma rocha com óleo. Mas isso, desde lá, já não é assim, já vem com Shell Gas ou Oil Gas. Ninguém fala da rocha como sendo o gás cheio, é sempre Shell Gas. Então, já vem um erro desde lá da origem. E, na tradução aqui para o português, acontece um erro gravíssimo, que é chamado de xisto. Então, isso, até para um jornalista, para um advogado, para um economista, a gente pode até aceitar, apesar de que, se a gente puder corrigir, é bom, né? Mas, para nós, que somos da área das geossciências, isso é impermeável, porque o xisto é uma rocha metamor. Então, você vê a definição aqui, o gás de xisto, o gás não convencional, é um gás natural encontrado no interior de um tipo poroso de rocha sedimentar denominada xisto argiloso. Está lá no Wikipedia, isso não existe, está completamente errado. Então, o xisto é uma rocha metamorfica. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente estiver conversando com alguém sobre isso, alguém vem, e o gás de xisto? Você fala, não é gás de xisto. Mas, não é fácil você dizer uma tradução, a gente vai ver que é muito complicado dar uma tradução correta. Olha aqui, por exemplo, esse aqui é um gráfico de composição litológica, então a gente vê nesse verde aqui os carbonatos, então aqui teria 100% de carbonato, aqui 100% de argila e aqui 100% de silicato, eles incluíram aqui quarte e félio de espada. E nesses nomes aqui são os principais reservatórios não convencionais lá dos Estados Unidos, aqui o nosso Marcelos aqui, que a gente está chamando a atenção dele, que seria esse verde aqui. então vocês observem o seguinte, que se a gente pegar esse contorno aqui, ele vai ter em torno de no máximo de 50%, 60% no caso do Marcelo, no máximo de 60% de argila, entre 5% e 60% de argila, nesse caso a gente vai contar nesse vértice aqui, nesse eixo aqui, desculpe, em termos de silicatos, 10%, 20%, 30%, então entre 15% e 45% de silicatos e no caso dos carbonatos entre 80% e 30% de carbonato. Ou seja, gente, por que isso? Porque essa rocha, a gente já viu o tamanho do poro, a gente já viu o tamanho da garganta de poro, a permeabilidade é muito baixa, então para tirar esse óleo ou esse gás, é preciso quebrar essa rocha, que é o famoso fraturamento hidráulico. E para que essa rocha quebre, se a gente submete ela a um esforço, um estresse, para que ela seja deformada, quanto mais plástica for essa rocha, ela vai ter um comportamento dúctil, ou seja, você vai precisar de muito mais esforço para quebrar uma rocha muito plástica. uma rocha que seja mais rígida, ela vai quebrar antes. Então, para ser um cheio, ela tem que quebrar, ela tem que partir, senão não é um cheio gás, é um cheio óleo. Ok? Então, continuamos com o problema, porque o cheio, a tradução de cheio é folhelho, se você botar lá no dicionário, o cheio é folhelho, mas o folhelho é uma rocha extremamente plástica. então, uma rocha, eu vou voltar aqui para o outro slide, vocês vão ver que nenhum dos grandes depósitos de cheio gás dos Estados Unidos tem muita argila. A quantidade de argila dela que é em torno de 50%, 10% a 50%. Então, não é folhelho. Então, mais um problema, não é xisto, também não é folhelho. Se a gente olhar aqui essa tabela de características lá do Marcelos, eu vou focar aqui no Marcelos, então você vê que é um reservatório que tem profundidades que afloram e vão até 9.500 pés, então 3 mil e poucos metros de profundidade. Teor de carbono orgânico total de 1 a 15%, reflectância da vitrinita, que é um parâmetro que você checa a maturação, de 0,5, que é imaturo, até 4, mais que já é a fase 100 mil, de metano 100 mil. Porosidade em torno de 2 a 15, e olha que a gente está falando de porosidade do cheio, então, micro porosidade. Agora, aqui que eu quero chamar a atenção é isso. Teor de quartos e calcita, 40 a 60%. Teor de argila, 30 a 50%. Então, se a gente há uma área de 60 mil milhas quadradas, ou seja, é uma coisa enorme com reserva de 50 a 500 trilhões de pés públicos. Então, este cheio do Marcelo tem essas características. Se a gente pegar essa litologia e botar aqui nesse gráfico, a gente vê o seguinte, que o melhor nome para falar da rocha seria a marga, que é uma rocha que tem um conteúdo de argila entre 30% e 70%. Eu botei aqui esses dados aqui do Marcelo. E tem um teor de carbonato aqui entre 30% e 70% de carbonato. Isso é uma marga. Só que a marga, além de ser um nome muito do feio, a marga, ela existe em praticamente todos os oceanos. Porque o que é a marga é um material que pino, que decanta. Todo material que vem de uma enxurrada, as argilas das enxurradas, vêm por suspensão e decantam junto, por exemplo, com foraminíferos, com radiolários, com vários, com o fitoplâncton, o zooplâncton e o fitoplâncton. Então, esse material vai em proporções variáveis, vão se estabelecendo no fundo do mar. Então, praticamente, todo fundo do mar, a partir da plataforma externa, média plataforma externa, se precisa de marga. Se chamar de marga, marga oil, imagina, óleo de marga, é um nome horrível e não representa a rocha, exatamente, que a gente está trabalhando. Mas, se a gente fosse, em termos só leitológicos, eu acho que seria o nome mais adequado. Porém, não adianta ser uma marga. Ela precisa ter uma quantidade de matéria orgânica e uma qualidade de matéria orgânica suficiente para ser um cheio. e tem que estar dentro de uma janela de geração que vai dentro da catagênese e da metagênese, ou seja, na janela de geração de óleo e gás. Não adianta ser uma marga imatura. Ela tem que ter, está dentro da janela de geração. Então, tem que quebrar, tem que ter conteúdo de matéria orgânica e tem que estar na janela de geração de óleo e gás. Por que a gente tem que ter muita matéria orgânica? A gente já viu que o poro é muito pequeno, a garganta do poro é minúscula. Então, se você tiver aqui, por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem um monte de partículas de matéria orgânica, essa matéria orgânica, quanto mais distante ela estiver uma da outra, mais difícil vai ser a conexão pelo fraturamento hidráulico. Ela vai ficar isolada. Então, por exemplo, uma matéria, uma rocha que tenha 2% de cote, ela, quer dizer o seguinte, que a matéria orgânica tem uma proximidade diferente de uma rocha que tenha 15% de cote. Essa matéria orgânica vai estar mais concentrada. Então, quanto mais carbono orgânico você tiver, mais fácil vai ser conectar essa porosidade, essa matéria orgânica. Por outro lado, se você tiver 0,5%, 0,1%, vai ficando mais difícil. porque se a gente olhar aqui agora, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, esse fragmento. Essas manchinhas amarelas e vermelhas aqui são o gás ou o óleo que está sendo gerado por essa matéria orgânica. E aí a gente vem para essa outra figura ao lado, a gente tem aqui uma escala de 1 micro, a gente tem aqui uma partícula de matéria orgânica e esses buracos aqui, gente, são, era a matéria orgânica que se transformou em óleo ou gás. Então, isso aqui virou uma gota de óleo ou uma bolha de gás. Se isso expulsou, isso aqui passa a ser uma rocha geradora e saiu para a sua rocha carreadora, para o seu reservatório, para a sua trapa. Mas se ela não saiu, ela fica aqui. Aí é um cheio. Aí é o cheio gás ou o cheio óleo. Então, essa é a diferença entre uma rocha geradora, uma simples rocha geradora e um cheio óleo, porque a rocha geradora, ela expulsa. Esse óleo sai ou esse gás sai. E aqui seria a taxa de transformação. Você vê que ainda tem muita matéria orgânica. A gente, talvez, bota aqui uma taxa de transformação de 40%, 50% esses buracos aqui. E essa outra, e essa parte sólida aqui é a matéria orgânica que não foi transformada ainda. Pode ainda estar sendo formada. pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Está tudo certo? Oi, professor. Está tudo certo? Sim, estamos ouvindo. Então, vamos para frente. Então, essa outra imagem aqui, você vê aqui a matéria orgânica imatura. Então, ela está aqui no estado sólido. E se ela sofrer uma temperatura que tem a geração de hidrocarboneto, ela vai criar essa porosidade aqui. Então, aqueles 15% de porosidade lá do cheio martelos é essa matéria orgânica que isso aqui era um fragmentão de matéria orgânica que se transformou em óleo ou gás. Não sei dizer, nesse caso, o que aconteceu. Mas isso é que vai gerar a porosidade da matéria orgânica. Então, quanto mais matéria orgânica você tenha, mais fácil vai ser a conexão entre elas. Então, vai ser mais produtivo. Essa é uma imagem de microscópio eletrônico de varredura. Ou seja, pessoal, o cheio é um conceito. É muito difícil traduzir. Porque para ser um cheio produtivo, ele precisa ter fraturabilidade que defende da mineralogia. Então, isso é quem vai te dar a propriedade do britannic. Tem que ter uma elevada concentração e qualidade de matéria orgânica. tem que ter uma maturação adequada ou para gás ou para óleo. Tem que ter a permeabilidade e porosidade da matéria orgânica e da matriz. Ou seja, tem que gerar para poder gerar a porosidade da matéria orgânica. E se essa matéria orgânica se conecta, você começa a ter uma porosidade da matriz também. Tem que ter volume, tem que ter expressão em área e espessura. se não, não vale a pena. Tem que ter um volume muito grande. É diferente de uma rocha geradora. Você pode ter sweet spots de rocha geradora muito menores do que expulsa. Você tirou da linha. Mas para você tirar da própria rocha geradora, tem que ser um volume muito grande para compensar. E tem que ter pouca migração porque precisa ter uma elevada pressão de poros. imagine você, se você entra com um poço numa rocha no cheio que não estiver pressurizado, esse óleo rapidamente ou esse gás vai depletar. Então ele não vai vir para a superfície. Então tem que ser uma rocha geradora que tem uma pressão de poro elevada. Ou seja, aquele óleo ou aquele gás que ficou formado, aquela gota ou aquela bolha, ela tem que ficar presa e aquilo ali junto com a outra que está do lado, com a outra que está do lado, por aí vai, eles vão dando uma pressão de poros. Isso vai ser importante na hora que você fraturar para o óleo vir. Então, de uma maneira geral, todo cheio é uma rocha geradora que não expulsou totalmente. Se a gente parar para pensar dessa forma. Mas nem toda rocha geradora é um cheio. Por essa razão, eu prefiro não traduzir. É daquelas palavras americanas que é difícil de traduzir. Então eu prefiro continuar chamando de cheio óleo ou cheio gás. E como explorar esse cheio óleo e cheio gás? Então, existem duas formas. Ou você usa poços verticais ou poços horizontais. Então, imaginem você que como a porosidade e a permeabilidade é muito baixa, não dá para um poço ser muito distante do outro. Existe uma coisa chamada raio de drenagem. Então, por exemplo, lá na bacia do Recôncavo, existem campos lá que o raio de drenagem é de 200 metros. Então, significa que você põe um poço aqui e outro poço a 400 metros de distância. Como o raio dele é de 200 metros, eles vão produzir o óleo que está entre os dois. Se houver uma necessidade no futuro, ele fura um no meio para tentar melhorar a produção. No caso do cheio óleo ou do cheio gás, esse raio de drenagem passa a ser de 20 metros, 30 metros, 50 metros. É coisa muito perto, porque a permeabilidade, a porosidade, elas não são muito grandes. Mesmo com fraturamento hidráulico, você precisa fazer uma trama de fraturamento, de fraturas, para facilitar esse escoamento, essa drenagem. Então, você vê essa foto aqui, são poços verticais, então, olha o absurdo de poços que você vai ter aqui. a tendência hoje é você utilizar poços horizontais. Então, você vê que aqui partiu de uma mesma base, então, você protege o ecossistema de uma forma geral e daqui você pode partir diversos poços horizontais. Evidentemente, são poços mais caros, mas tem uma eficiência muito maior do que os poços horizontais. Então, a tendência é de utilizar poços horizontais. E aí, vem uma característica do shale gas, da produção desses caras, que é considerado o vilão, que é o fraturamento hidráulico, o fracking. Todo mundo fala disso. Então, lá na Bacia do Paraná, por exemplo, está proibida a exploração de shale gas por conta desse fracking. Porque o que é que o pessoal diz? Esse fraturamento hidráulico, ele pode, por exemplo, conectar o reservatório. Vamos olhar essa figura aqui do lado. Então, vocês têm aqui o dado de microcísmica. Então, você vê aqui as fraturas que são formadas no reservatório. Então, elas têm geralmente 100, 150 metros de distância. Elas vão até 100, 150 metros de distância do poço. Ora, se a gente está num poço que está, nesse caso aqui, a 3 mil metros de profundidade, cerca de 3 mil metros de profundidade, que está em pés, e nossos reservatórios estão aqui em torno de 300 metros de profundidade, então, você teria mais de 2,5 km de distância entre essas suas fraturas e o seu aquífero. Então, dificilmente o problema do fraturamento hidráulico vai resultar numa contaminação do aquífero, a não ser, por exemplo, que tenha uma falha, uma fratura que conecte as suas fraturas hidráulicas com o seu reservatório. mas aí, para isso, tem a geofísica, o cara vai olhar a seção física, vai ver se tem fraturas e falhas que ele não vai fazer. Para mim, não é esse o grande problema, fraturas que é o grande problema para a exploração de cheio óleo e cheio gás. Então, você vê aqui os fratamentos são feitos em estágios, e o problema, para mim, um dos problemas é esse aqui. A fratura, dificilmente, ela vai conectar. Veja aqui essa figura ao lado. Você tem as fraturas aqui embaixo, perpendiculares ao posto horizontal ou perpendiculares ao posto vertical. E o aquífero está cá em cima. Então, para uma fratura dessa, conectar o aquífero é muito complicado. Agora, eu vejo o problema, por exemplo, em um material, um óleo ou gás vir aqui pelo espaço anular e atingir o aquífero, tanto no vertical como no horizontal. e isso é inerente a poços de petróleo, mal feitos. Então, por isso que tem que ter uma boa cimentação, uma boa completação do poço. Mas isso aí, mesmo nos poços convencionais, nos reservatórios convencionais, isso é assim. E isso existe desde que a exploração do petróleo começou. Eu acredito que na bacia do Recontro, na bacia de Campos, na bacia de Potiguar, não existem mais poços que não sejam fraturados. Todos os poços têm fraturamento hidráulico. evidentemente, esse fraturamento hidráulico é menos intenso do que para o cheio. Mas o fraturamento hidráulico é uma operação natural na exploração do petróleo. Então, tem que tomar cuidado realmente com o espaço anular, fazer tudo direitinho, cimentar. Você vê, por exemplo, aqui, tem um, dois, pelo menos três revestimentos para proteger o aquífero. Então, isso é um cuidado para se ter. Mas, mais do que isso, o grande problema do fraturamento hidráulico é a água. E aí, a gente começa na captação da água. Você vê, nessa figura aqui, a gente tem os rios, tem o aquífero. Então, essa água tem que vir de algum lugar. E é muita água para fazer fraturamento hidráulico. Não é pouca água. Então, eles precisam tirar ou dos rios ou perfurar poços para tirar do aquífero. Nas duas situações, você vai ter ou o rio vai secar ou vai diminuir a vazão do rio ou você vai rebaixar o freático, nessa figura aqui, lá no Vale do Sacramento, onde a extração de água fez um rebaixamento da superfície. Então, tem afundamento mesmo. As casas estão afundando, está tendo afundamento da superfície. Então, esse é um problema sério. A captação de água é um problema sério. Um outro problema sério é a... ...de petróleo para cheio e olha a quantidade de caminhões. Cada caminhão desse é uma bomba. São bombas hidráulicas conectadas a esse poço. Então, aquela água que é captada vem para esses caras aqui e eles, injetam dentro desse poço. Então, é uma pressão violenta para poder quebrar a rocha. Fazer uma fratura de 15, 150 metros num cheio, numa rocha com carbonato, com quartos, com ferro de espato, com argila. Então, a pressão tem que ser muito grande. Por isso, eles necessitam de muita água e muita pressão. Só que essa água não é pura. Essa água vai com aditivos. e imagine isso multiplicado por vários poços. Então, a possibilidade de acontecerem problemas aqui é enorme, muito grande. E pior do que isso é que essa água vai entrar, vai furar a rocha, vai quebrar a rocha, desculpe, só que ela não é água pura. Ela é cheia de aditivos. Então, você vê aqui um balde aqui, 99,5% do balde é água e 0,49% é aditivo, como o ácido, tem as esferinhas que eu esqueci agora o nome, tem uma série de propantes, tem os propantes, tem uma série de produtos químicos que são ácidos para poder acidificar a rocha, melhorar a porosidade, contra a bactericida, ou melhor, bactericida contra a bactéria. Então, tem uma série de materiais que elas vão entrar nessa rocha e vão abrir a fratura e aí vão liberar o gás. O que é que esse gás vai fazer quando ele entrar na fratura? A fratura tem esses propantes que são essas esferasinhas que impedem que a falha feche de novo. Os quantes vão ficar. Todo esse ácido boa parte desse marco e a própria água vai retornar porque o gás agora vai produzir ou o óleo e vai empurrar essa água toda de volta. Essa água vem toda pelo poço praticamente 100% do que você injeta e o fraturamento retorna. Até porque se isso não acontecer é porque você não está produzindo. Então, se o poço foi mal fraturado a produção dele é pequena então pode vir 50% do que você colocou fica lá é porque não tem uma pressão legal para trazer de volta. Então, se for um poço muito bom 100% vai voltar dessa água e quando ela voltar você precisa estar preparado para recebê-la. Caso contrário acontece coisas desse tipo. Então, esse é o problema do fraturamento hidráulico. Não é a conexão para mim não é a conexão das fraturas com o reservatório. É os problemas de superfície. Isso realmente é uma situação que tem que ser muito bem controlada. Feito isso, vamos ver como é que está a distribuição mundial desse tipo de acumulação. Então, esse é um óleo um mapa da agência americana de energia. Então, a gente vê que tem uma série de bacias ao redor do mundo. Aqui no Brasil eles colocaram aqui a bacia do Paraná, Chaco, Paraná. Toda bacia praticamente tem potencial para cheir o gás. O que é que eles fazem? Eles pegam por profundidade. Como a gente sabe que o gás ele é formado em altas profundidades. Então, eles pegam aquelas bacias mais profundas que tem um volume que tem espessura e botam aquilo como potencial. Então, os depocentros são o potencial. Nesse caso aqui eles botaram a bacia quase toda. Então, os Estados Unidos é muito rico nesse tipo de bens. Então, a gente tem aqui cheio o gás e as bacias cheio o beijão que eles chamam. Então, onde a gente estiver vendo aqui esse laranja são cheio o place. Observe que tem muito gás. eles têm muito. Por isso que eles podem controlar a produção. Antigamente, quem controlava o preço basicamente eram os árabes. Agora, eles não são os únicos atores. A gente viu naquele gráfico como a queda com a produção do cheio o gás. Porque esse é um país dos maiores consumidores. Se ele consome dele mesmo, alguém vai deixar de receber. Então, essa é a filosofia. Vamos dar uma olhada aqui nesse quadrado onde tem o Marcelos, que é o mais famoso dos cheios gás dos Estados Unidos. Então, o que é o Marcelo cheio? Está aqui esse nível aqui. O Marcelo cheio é esse nível aqui. Eu tenho um reservatório do Devoniano. Então, eles têm dois níveis. Tem o Marcelos e tem o Útica, que é mais profundo do Ordo de Idade e o Ordo de Idade. Todos os aqui não são muito prolíficos, não tem muito petróleo. Mas o principal deles é o Marcelo cheio, que é nessa bacia aqui que é a bacia palaxiana. Nota que aqui nessas linhas mais claras são os Estados. Então, Estados de Linóis, Estados da Pensilvânia. Então, é uma coisa enorme. Então, você vê aqui, por exemplo, esse reservatório do cheio o gás. se fosse botar aqui, talvez fosse do Rio a Salvador. Uma bacia desse tamanho aí, desse porte. Então, é um volume muito grande. Por isso que vale a pena. Então, uma seção esquemática mais ou menos deles é essa. Então, o Marcelo Cheios, ele chega a florar, mas chega a profundidade de 7 mil metros. profundidade muito grande. E o Marcelo Cheios é esse cara aqui. Você vê que ele vai aumentando de espessura, ele tem níveis secundários e tal. E aqui em cima ele tem as províncias, as mesmas na Pensilvânia, no estado da Pensilvânia. E para fazer esses estudos, então, os caras fazem mapas de isópacas, mapas de profundidade, isópacas aqui, de espessura. aqui é o Útica, isso aqui é o Marcelo, isso aqui é o Útica. Então, eles têm que ter um controle muito grande do teor de cote, da maturação. Então, há uma série de estudos para serem feitos. Por incrível que pareça, a sísmica é o, vamos dizer assim, a sísmica está para a base para o estudo do convencional, porque você consegue definir as estruturas. Já no cheio, como é uma acumulação contínua, a sísmica passa a ter um papel meio que secundário, porque você não consegue ver o fim da acumulação, o início da acumulação, você consegue ver a sessão como um todo e para ver fraturas, para ver esse tipo de coisa. Mas ela não é o DTC, você não vai dar uma alocação no alto estrutural, você não vai dar uma alocação numa estrutura coacoversal, você vai dar uma alocação justamente nos baixos. Então, a sísmica não é tão determinante como no convencional. e hoje em dia, aqui é um esquema dos poços, hoje em dia a tendência é furar poços horizontais. Isso aqui, pessoal, nesse mapa é a bacia da Pensilvânia, para o Marcelo Cheios, e cada porinha dessa é um poço, vertical e horizontal. Aqui não está separando quem é quem, né? Então, a gente vê aqui os pretos são de 2004 a 2005 e por aí vai. 14 mil poços perfurados nessa área. isso de 2004 a 2015, ou seja, em 11 anos eles perfuraram 14 mil poços. Para vocês terem uma ideia, a bacia do Recompa tem 80 anos de exploração e ela tem, se eu não me engano, 6 mil e poucos poços em 80 anos. Então, você tem 14 mil poços em 11 anos. É muita coisa. Por que isso? Dois motivos. Um, a legislação lá é diferente da cidade do Brasil, então, você tem aqui o cara que é dono da empresa de broca, o outro é dono do gerador elétrico, o outro é dono, eles aí montam empresas, rapidamente montam empresas, pegam financiamento do banco e montam empresas, furam um poço, dividem o lucro, ali já separam, montam outra empresa, é bem dinâmico o processo lá, mas é predatório o negócio. E pela necessidade de ter uma proximidade entre os poços. Como eu falei, o raio de drenagem no cheio é bem pequeno. Então, você precisa ter muito mais poços para poder fazer a produção. Então, esse aqui é um perfil de um dos poços lá, um perfil tipo, né? Então, a gente tem aqui o raio gama, perfil de raios gama e o perfil de cálipa. E observe que o raio gama vem aqui a um determinado valor. Quando a gente chega aqui dentro do Marcelo, Marcelo cheio, ele estoura. Então, ele estoura duas vezes. Tem um backup aqui, que é o verde. Se isso aqui for de 0 a 150, 150 a 300, e de 300 a 600, que é o vermelho. Então, o teor de radioatividade desse material é muito grande. E lá é urânio, porque é marinho. Então, também não é tão simples assim dizer que toda vez que tiver urânio é um cheio. Não. Porque se for a custa, pode ser que ele seja rico em tório, não em urânio. Então, é uma característica do Marcelo cheio ser um nível enriquecido em radioatividade. Então, é muito fácil. Isso já barateia o custo pra caramba. Eles não precisam fazer densidade neutrão. Nesse caso, até tem. Mas eles não precisam fazer densidade neutrão, não precisam fazer sônico. Eles fazem um gamma-ray e acabou. Fazem só o gamma-ray e quando acham esse nível radioativo, eles já sabem que chegou no Marcelo cheio. Então, isso barateia muito o custo pra eles. isso posto, a gente viu que no mundo tem várias, mas eu vou falar apenas de dois, senão a gente não teria tempo aqui. Vamos falar agora aqui da América do Sul. A gente tem uma série de bacias subandinas, dentre elas a bacia de Nelken, na Argentina, que é essa bacia aqui. Então, lá dentro dessa bacia tem dois níveis importantes, o nível vaca muerta e o nível losmoles. Então, do mesmo jeito que lá nos Estados Unidos tem o Marcelo e o Útica, aqui tem o vaca muerta e os losmoles. Ao contrário dos Estados Unidos, da Pensilvânia, que é densamente povoado e tal, essa região aqui da bacia de Nelken é a região da Patagônia. Quem conhece lá sabe que é um deserto, um deserto enorme. Então, a área é muito pouco povoada. Por conta disso, toda a produção que foi feita até hoje lá na Argentina são poços verticais. Você vê aqui vários poços, mas é uma área desértica. Como diz assim, um impacto ambiental ainda é uma coisa não tão drástica como lá na Pensilvânia. Essa é a carta estratigráfica. Então, a gente tem aqui o nível vaca muerta, não sei se vocês conseguem enxergar, que é do jurássico superior, vaca muerta. Aqui é a seta. plosmole é do jurássico enfim, embaixo. Então, a gente está vendo aqui. Esse é o formato da bacia, então é uma bacia subandina. Aqui está os Andes, então 10% dessa bacia ela está nessa região aqui. Ora, quanto mais fundo, vai ser mais gás. Quanto mais raso, mais óleo, chegando até o imaturo. Então, é muito fácil você zonear a bacia. Tem aqui, os campos de óleo e gás, são esses rostinhos aqui e os campos de gás seco, aqui esse vermelho aqui. Então, o cara consegue ver que o sweet spot principal deles para cheio, o gás, é aqui. Se o objetivo for convencionais, todas as acumulações convencionais estão por aqui, assim, em volta. Aqui está seu cheio, bem marcadinho. E aqui na seção, a gente consegue ver que é uma bacia que tem um 10% para esse lado esquerdo aqui, que é o para o oeste. E a gente vê aqui que aqui está a janela de geração de... Aqui é o limite, janela de geração de gás e limite de geração de óleo. Então, se você está procurando gás, é esse lado de cá. Se você está procurando óleo, é do lado de cá. Ou seja, o óleo fica acima do gás. Isso é completamente diferente do convencional, né? Quando a gente tem uma... uma reserva convencional, uma formulação convencional, se a gente tiver gás, ele vai estar em cima. Então, você tem uma capa de gás, você tem o óleo e você tem a água. Aqui, não. Aqui você pode ter o óleo em cima da água, o óleo em cima do gás e a água em cima do óleo, trapeando esse óleo. Vamos ver que o conceito de não convencional é muito importante e a gente pode discutir isso em outra oportunidade com mais... com outros exemplos. Então, essa bacia de Nelken é muito bem conhecida. é fundamental para um estudo do shale oil, shale gas, você tem que entender a sua bacia de uma forma regional e de uma forma de detalhe. Então, você vê aqui, eles têm mapas de espessura, então, as maiores espessuras daqui, 450 metros, 500 metros, é essa zona aqui, cuja maturação maior está aqui para gás. O verde é óleo, então, aqui a geração de óleo e aqui o vermelho, geração de gás. Então, está aqui o gás, seu gás está aqui, as maiores espessuras estão aqui, o gás está aqui. Aqui, a razão gás-óleo, ou seja, quanto tem de gás, quanto tem de óleo. Então, você tem aqui 20 mil metros cúbicos por metro cúbico. Então, você tem 20 mil metros cúbicos de gás para um metro cúbico de óleo. Então, quanto maior a sua razão gás-óleo, mais gás você tem. E a taxa de transformação. Então, nessa região aqui, 100% da matéria orgânica foi transformada para gás. Então, com base nesse conceito, fica muito mais fácil você dar suas locações. Veja que a sísmica praticamente não entrou aí. O dado sísmico não tem a mesma não diria importância, mas não tem o mesmo valor exploratório para esse estudo. Porque a gente sabe talvez aqui uma gravimetria, uma magnetometria, métodos potenciais para você identificar esses 10%. E isso não é coisa de menino. A gente pode pensar mas esse negócio é acadêmico, é coisa de sonho, é para o futuro. Não. Isso é coisa atual. estão explorando. Tanto nos Estados Unidos como na Argentina, na China, em outros lugares. Quando a gente vê a Shell, Petrobras estava lá, tem a Exxon, a Mobil. Então, não são empresas pequenas só. Tem empresas grandes que estão investindo nesse tipo de de acumulação. E, como eu falei, o break-even desse tipo de acumulação, por conta da necessidade de muitos poços e de operações especiais, como o fraturamento de óleo intensivo, esse óleo é mais caro do que um óleo convencional, ou o gás mais caro do que um gás convencional. Então, qualquer oscilação negativa do óleo, o preço do barril, negativo no sentido de menor, não de ficar negativo. mas qualquer oscilação para baixo pode inviabilizar um projeto. E aí, a empresa sai e fecha quando o nível do óleo, o preço do óleo subir, ela volta. Então, esse é o princípio. Da mesma forma que lá no... ... ... ... ... ... Então, você vê que ele é tudo menos um folhelho. Então, não dá para dizer folhelho vaca-muerta. folhelho... Gás de folhelho vaca-muerta. Não é, porque não é um folhelho. Então, é uma composição mineral que propicia o brittle, a fratura, o fraturamento. E aqui, ele é muito dúctil, ele não fratura. Então, você vê que o vaca-muerta está muito parecido com os outros que existem por aí. Note que esse losango, esse liango, desculpe, está inverso a esse, a pele de argila para o lado de cá e para o cicado que está aqui, esse lado de cá. Então, de um modo geral, eles têm que ter uma composição bem proporcional, com uma proporção entre esses elementos. E, por exemplo, o que tem menos é justamente o folhelho. É difícil a gente chamar de folhelho. Aqui, alguns dados lá do vaca-muerta, tem o teor de quartzo de 12 a 42, teor de carbonato de 32 a 77, teor de argila de 8 a 26. Mais uma vez, eu falto a dizer que isso não é um folhelho. E está dentro da janela de geração, está aqui a diferença de trimestre de 0,8 a 1,2. Então, coloca ele em uma janela de geração. Então, você fabrica o óleo, gera óleo como gera gás. Tem teorias de 5% de matéria orgânica. A espessura é de 150 a 180 metros. Então, é um nível bem interessante. Que, segundo essa agência de energia americana, coloca a Argentina em terceiro lugar no mundo. Então, primeiro é a China, segundo os Estados Unidos, terceiro é a Argentina e o Brasil está em quinto. Então, cadê esse cheio óleo, esse cheio gás, se a gente é o quinto colocado no mundo? Tem alguma coisa que está meio estranha, não é? Então, vamos ver como é que está esse potencial brasileiro. Vou dar um gole aqui na aula. Esse é um mapa do Brasil feito pela empresa de pesquisas energéticas que é vinculado ao governo. Então, a gente vê o seguinte, aqui estão as principais bacias segmentares brasileiras e nesse quadrado aqui a gente vê óleo de folhelho, a gente já sabe que esse nome não está correto, óleo de folhelho, que é esse achurado em azul. esse achurado em azul seria o óleo de folhelho. O amarelo seria o gás de folhelho. Então, seria o nosso cheio gás e aqui o nosso cheio óleo. Os outros eu não vou entrar no detalhe agora. Então, veja, por exemplo, que as bacias do Amazonas, Solimões, Amazonas, a bacia do Paraná, bacia do Parací, bacia do Parnaíba, bacia do Recôncavo, Côncavo, elas são fortes candidatas, segundo essa publicação, a ter tanto o cheio óleo como o cheio gás. Qual é o critério que se usa para isso? Bom, primeiro, onde é que está o cheio óleo ou o cheio gás? Nos depocentos. É nos depocentos da bacia onde estão as suas rochas geradoras. Não é verdade? a localização dos depocentos é a base para você dizer onde é que está o seu potencial para cheio óleo e cheio gás. Claro que podem ter situações locais, grabens, depocentos locais que podem também distribuir isso, mas de uma maneira geral são os depocentos das bacias. Então, e aí eles passam uma linha imaginária dizendo, a partir de... E outra coisa, se é cheio gás, é a partir de quanto? A partir de 3 quilômetros. Então, eles pegam uma profundidade abaixo de 3 quilômetros no depocentro, contornam isso, então, toda essa área que tem potencial para cheio gás. Mas a gente sabe que, na verdade, existem os sweet spots, existem as... Dentro dessa área maior, você tem áreas menores que ali sim são os seus sweet spots. Então, toda essa área na bacia de Sorimões, toda essa área na bacia do Amazonas, a bacia do Parnaíba, quase toda, é propícia para cheio gás, a Paraná nem se fala, e o cheio óleo a gente tem aqui no depocentro aqui da bacia do Parnaíba, tem um potencial para cheio óleo, mas é uma especulação, isso aqui é uma coisa bem especulativa, não existe um estudo, vamos dizer, sério, contínuo, para identificar essas regiões. a bacia do Amazonas, que é uma bacia intraclatônica, como todas as bacias intraclatônicas, elas tendem a ser rasa com um formato mais elipsoidal e em forma de pires, as pessoas falam, mas são bacias muito grandes, então essa bacia do Amazonas tem gás lá, tem poços com gás, tem campos com gás já aprovados, então há uma geração de gás. Então, nesse caso lá, o sistema petrolífero que hoje já conhecido é o Barreirinha Curiri, Barreirinha Monte Alegre e Barreirinha Nova Olinda, ou seja, a rocha geradora é a Barreirinha e aqui são os reservatórios convencionais, então o óleo sai daqui, o gás sai daqui e vai para essas outras, esses reservatórios arenosos. A formação Barreirinha é de idade devoniana, muito similar àquela lá do Marcelos, da mesma idade, mas é uma bacia que não é muito profunda, então a geração por soterramento, por aumento da profundidade através do soterramento, ela é controversa nessa bacia, então ela precisa de um outro elemento, que são as intrusões igneas. Então essas intrusões, vamos imaginar, uma rocha imatura, ela vai estar em torno de 50 graus, 40, 50 graus, aí chega uma intrusão com mil graus, então no contato, naquela região do contato, que é difícil estabelecer qual é essa dimensão, até onde é influenciada, essa rocha é literalmente cozinhada, então a matéria orgânica que estava sólida, ela passa imediatamente para gás, então entra mais um elemento não convencional na parada, então as bacias paleozoicas, tanto aqui a do Amazonas, como a do Parnaíba, tem essa característica, de ter as intrusões para gerar, no caso da Parnaíba, a formação pimenteiras, o sistema convencional aqui é o pimenteiras-cabeças e o pimenteira-potir, potir-cabeças, a pimenteiras tem idade devoniana também, então isso parece ter um apelo, a idade da rocha. Nesse mapa geológico, aqui está a formação pimenteiras aflorando e o depocentro está aqui, não é à toa que os blocos aqui, exploratórios, estão todos nessa região mais profunda, então a geração de gás dessa bacia, e tem gás, tem lá o parque dos gaviões, onde está sendo explorado o gás, é nessa região aqui, porque aqui é onde a formação pimenteiras conseguiu entrar na janela de geração de gás, mas do mesmo jeito que aconteceu lá na Barreirinha, na formação Barreirinha na Bacia do Amazonas, aqui também a profundidade não é muito grande, você vê que aqui em torno de 2 mil metros a formação pimenteira é essa aqui devoniana, essa verde, então ela não atingiu a janela de geração de óleo que dirá de gás, mas tem gás na bacia, esse é o fato, então o modelo proposto para a bacia do Parnaíba também é o de intrusões, é cheio de intrusões lá, de soleiras e diques, ou desculpe, soleiras e diques, e esse é o modelo proposto pelo professor René Rodrigues, que mostra que quanto mais você vai se afastando da soleira, vai diminuindo a metagênese, então você pode ter aqui uma formação de gás imediata, que você vai ter a reflectância de vitrine, está quatro, três, dois, à medida que você vai se afastando, então o que é que isso tem impacto? É que as dimensões não são tão grandes, a gente lembra lá daquela bacia lá do Marcelo, é uma coisa enorme, vai do Rio a Salvador, essa aqui do Parnaíba também é uma coisa muito grande, porém, ela é limitada, ela não tem, a formação pimenteira, ela não está, não tem uma área dentro da janela de geração que possa significar um bom depósito de cheio óleo, de cheio gás, precisa ter essas, pelo menos o que se imagina hoje, precisa ter essas, essas ígnes, podem ocorrer níveis com geração por soterramento, nesses grabens, esses grabens aqui, tem vários grabens, grabens de Jaibara, tem outros grabens lá, que é alvo de interpretação sísmica, então a sísmica aqui é muito difícil de fazer, porque tem, além de ser um dado de terra, um dado terrestre, você tem essas soleiras aqui que dão uma atenuada no sinal, mas é um alvo exploratório, são esses grabens aqui, esses possíveis grabens. O mesmo acontece com a bacia do Paraná, a bacia do Paraná é um gigante, você vê que pega Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Goiás, parte de Goiás, o Mato Grosso do Sul, então é muito grande a bacia do Paraná, né, ela tem, ela realmente é uma bacia muito grande e ela tem alguns níveis bem conhecidos, tem a formação iratí, por exemplo, tem picos de 23% de icote, é muito carbono orgânico, de excelente qualidade, porém, até onde se sabe, onde a gente consegue os poços perfurados e de afloramento, ela está imatura, ela não atingiu o grau de maturação, da mesma forma a Ponta Grossa, que é mais profunda, e a Vila Maria, que está lá no Siluriano, então, Permiano, Devoniano, que é o Ponta Grossa e o Siluriano, então tem três níveis conhecidos, bastante conhecidos lá na Bacia do Paraná, porém, do mesmo jeito, apesar de que a Bacia do Paraná é mais profunda, provavelmente, em algum lugar, atingiu a janela de geração de gás e de óleo, inclusive, tem poços, tem campos, tem um campo, um ou dois campos de óleo e tem campos de gás também, lá, na Bacia do Paraná, mas o que acontece com a Bacia do Paraná, ela é a exploração dela, a formação irati, estaria aqui nesse verde, então, provavelmente, você vê aqui nesse caso aqui, ela atingiu três, quatro quilômetros, então, provavelmente, ela vai estar gerando o gás aqui, já a formação Ponta Grossa é essa, esse alaranjado aqui, a cor aqui, mas qual é o problema da Bacia do Paraná? Lá tem um derrame basáltico, que é o derrame Serra Geral, que simplesmente, na prática, meio que impossibilita a visualização sísmica, porque, como ele é muito espesso, ele atenua completamente a energia, então, aqui embaixo, fica aparecendo uma televisão fora do ar, você não vê quase nada, então, a exploração aqui é muito difícil, muito complicada, mas tem um grande potencial, realmente, mas, de novo, não é a bacia toda, então, os caras botaram lá quase que a bacia toda com um tempo potencial, mas, se a gente olhar nesse mapa aqui, a reflectância de virtuídeos baseada em poços, ela, o vermelho está aqui, ou seja, o RO acima de 1,35, ou seja, entrando na janela de gás, e o RO de 0,6 a 1,35, esse laranja aqui, que é a janela de óleo, então, daquela bacia toda, a gente pode dizer que uma área potencial é essa aqui, não é à toa que estão aqui os blocos exploratórios em cima dessa região, tá? Essa, essa, eu só queria deixar registrado, existe uma, uma planta, já há muito tempo, chamada Unidade de Industrialização do Xisto, isso é o nome dado, inclusive, pela Petrobras, a gente já sabe que isso está completamente errado, lá na cidade de São Mateus do Sul, então, realmente, é uma planta, está aqui uma planta, indústria, uma refinaria, mas o processo é completamente diferente de um cheio de óleo, o que é que eles fazem? É uma rocha, ele está aqui aflorando, é uma rocha que está na superfície, ele tratou mesmo, e é um, não é um cheio óleo, porque é um querogênio, não entrou na janela de geração de óleo, ou seja, essa rocha está imatura, não é um Xisto, é uma rocha sedimentar, que é um folheiro, e o que é, na verdade, é um folheiro betuminoso, o que é que eles fazem? A gente pega esse material com matéria orgânica, com bastante óleo, tem um começo de geração de óleo, eles pegam esse material e matura artificialmente, em equipamentos, esses equipamentos aqui, que são as retortas, é um processo chamado de retorta, que ele aquece, ou seja, faz a geração artificial, e aí gera petróleo, é claro que tem um consumo de energia muito grande, e isso faz com que o preço de produção seja muito alto, e isso inviabiliza o processo, até onde eu sei, mas está lá, é uma planta, bem, a cidade vive ao redor dessa planta. Bom, gente, era isso, em termos de cheio óleo, cheio gás, a gente tem uma bibliografia aí, esse material, eu acho que o Rafael vai disponibilizar aí, de alguma forma, está liberado, e obrigado pela atenção, meu e-mail está aqui, se quiser procurar a gente, a gente tem vários professores, eu sou geólogo, mas tem professores lá que são geofísicos, tem outros geólogos, então a gente tem um curso bem amplo, tanto para quem quer realmente se dedicar mais à parte geofísica, mesmo de métodos, ou da parte de interpretação, que é onde eu trabalho mais, tanto de perfis, quanto de sísmica, a gente tem uma equipe bem multidisciplinar lá, do lado da gente, é só entrar em contato. Obrigado, Saulo. Opa. Pedro, eu agradeço essa excelente palestra, cara, muito bom mesmo, muita informação, isso aqui foi mais de uma palestra, para mim foi uma aula, uma boa mesmo. Eu não sou geólogo, sou físico, eu acabo aprendendo muita coisa, muita, muita coisa de geologia nessas palestras, cara, muito bom, parabéns.